Eu pergunto a vocês, pode alguém ser punido por fake news? Olha, ele está espalhando fake news. E se esse fake news não for fake news, foi uma verdade? Pior ainda. Enquanto aqui, a gente está em um evento voltado para fraternidade, amizade, amor, compaixão. Então, aqui, do outro lado, da Praça Três Poderes, uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 a 2, mantém a cassação de um deputado, acusado em 2018, espalhar fake news. Esse deputado não espalhou fake news, porque o que ele falou na live, eu também falei para todo mundo, que estava havendo fraude nas eleições de 2018. E, quando se apertava o número 1, já aparecia o 13 na tela e concluía a votação. Foram dezenas de vídeos, dezenas de pessoas ligaram para mim, ao longo de toda a noite, daquela primeira votação, do primeiro turno de 2018. Isso é uma verdade. E esse deputado foi cassado. Primeiro, ele foi absolvido por 7 a 0, no Terréa do Paraná. Depois, por 6 a 1, foi condenado no Tribunal Supreleitoral, cujo objetivo era criar jurisprudência para perseguir os outros, que, porventura, não gostassem do seu comportamento. Deputados que estão aqui, que, porventura, estejam nos ouvindo. Vai chegar a sua hora, se você não se indignar. Não existe tipificação penal para fake news. Se for para punir com fake news a derrubada de páginas, feche a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha. Boa noite.